O 27º Batalhão da Polícia Militar comemora mais um ano de muito trabalho em seu baile anual, reunindo grandes nomes da segurança pública. E é claro, viemos conferir e acompanhar esta festa linda. O 27º Batalhão completa seus 23 anos. Foi um batalhão que nasceu de uma necessidade realmente do crescimento da cidade, de consolidar, de melhorar a prestação de segurança pública na nossa comunidade. E é um batalhão hoje que já está consolidado. Então anualmente a gente faz esse evento, que é um congraçamento dos policiais militares, um congraçamento da comunidade que prestigia, que apoia nossas atividades. E hoje consolida essa importância do batalhão, da importância de ir de fora, porque ele faz o policiamento de metade da cidade, mas também ainda pega mais de 19 cidades ao entorno. Então, sim, é um batalhão hoje muito grande, batalhão de cerca de 600 policiais militares e que está realmente consolidado a sua importância e a sua marca na comunidade e sociedade de ir de fora. É um momento muito importante para a gente. A gente consegue reunir todo mundo aqui. A gente chama de família policial militar. A gente consegue congregar no mesmo ambiente o soldado, o coronel, as esposas. Isso é muito bom para a gente. E além disso, a gente tem a oportunidade também de estar convivendo com a comunidade, os parceiros. Isso é muito importante, muito bacana para a Polícia Militar, especialmente para o 27º Batalhão, que é quem patrocina e quem realiza essa bonita festa. O 27º é um parceiro nosso, né? A Celor Mital de hoje fora tem como objetivo estratégico estar presente na comunidade. E o 27º está na Zona Norte, onde a gente está baseado, né? Então, é uma parceria de duas mãos, de dois sentidos. E esse baile é maravilhoso. É uma festa que fecha o final do ano, né? Então, nós da Celor Mital estamos muito felizes de estar participando aqui, né? O coronel, o tenente coronel Hortes é um amigo grande nosso. Toda a população do 27º, enfim, estamos muito satisfeitos. Falar sobre o 27º Batalhão, a gente tem que buscar lá atrás, quando ele foi criado. O embrião que nasceu ali em São Júlias, e desde o início, eles vêm comemorando a cada ano o aniversário de fundação do 27º. E com isso, é comemorado com esse bairro. Durante todos esses anos, nós tivemos a honra de participar. E agradecemos a oportunidade para isso. Hoje, tanto o 2º Batalhão como o 27º Batalhão apresentam números expressivos na ordem de 35% na redução da criminalidade violenta na cidade de Rio de Fora e região. Foi um ano excelente. E o que esperar de uma festa tão linda como essa? Bom, nós somos policiais, né? Não somos de ferro. Estamos aqui para confraternizar entre nós, familiares e a sociedade civil como um todo. Nós, como empresa cidadã, nós temos, através desses anos, formado boa parceria com a polícia militar. Nós estamos em praticamente todos os bairros de Juiz de Fora. É sempre muito bom estar com essa família que é o 27º Batalhão. Eu tive a oportunidade de comandar o batalhão. Eu tive a oportunidade de ajudar a fundar o batalhão. Então, realmente, para nós, pessoalmente, marca demais. Vocês podem ver aí, esse nível, essa congregação que é a família policial do 27, é realmente uma coisa bem diferenciada. Para nós é muito bom voltar a casa, nós que estamos na reserva, rever os amigos, poder estar aqui avaliando, vendo coisas que passaram ao longo de todos esses 23 anos do batalhão, que eu tive a oportunidade de estar ajudando a construir. Então, é muito bom, muito bom. Major Delgado, eu queria que o senhor fizesse um resumo sobre as principais ações e os objetivos. Foram alcançados pelo Corpo de Bombeiros? Foram alcançados, sim. O Corpo de Bombeiros sempre trabalhando voltado para a prevenção, com atitudes, sempre buscando a melhoria dos seus serviços e a proteção da sociedade. Muito honrado com o convite para estar aqui na festa. Apenas a coroação de um evento, de um aniversário de um batalhão que já tem toda uma história em Juiz de Fora, de proteção à sociedade e comandado pelo Coronel Waterson, com quem eu tive a oportunidade de trabalhar, enquanto eu ainda era da Polícia Militar, uma pessoa de extrema competência, muito satisfeito de participar. É um prazer para a gente estar aqui, como pessoa, como empresário, e prestigiando o trabalho muito bonito que é feito, pelo todo o pessoal do batalhão, em nome do Oterson, do Nocele, todas essas pessoas que comandam uma equipe de profissionais muito importante para a nossa cidade, e para a segurança das pessoas. Eu acho muito bom e a festa está maravilhosa, muito bem organizada. Melhor impossível, né? Isso daqui representa a integração da família militar, dos policiais militares, não só do 27, mas também de toda a guarnição, inclusive da 4ª região da Polícia Militar. E essa festa gostosa que você está vendo, né? Uma festa família. E todo ano nós estaremos aqui para poder dançar e poder aproveitar. E o bairro do 27º Batalhão da Polícia Militar foi a altura do grande serviço prestado à sociedade. E o TM Rabial encerra por aqui. E o landirado, um man� um pouco mais bom. E aí E aí